Oi galera, tudo bem? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal Trazendo um vídeo aqui galera da parte 3 A continuação da... Da parte... 2 e 1 E vamos que vamos galera Ó, a gente vai fazer agora nosso... Nossa, mano, a gente vai ter que fazer aqui um buraquinho Miraculado de cá Aqui vai absorver um dima Isso é quase impossível Por que eu falo quase? Porque teve um dia que eu consegui ir assim Foi, eu ia abrir, eu tava... Não, mas também eu tava... Davando em consideração galera É tipo assim, o diamante naquela... Naquele dia Mano, eu olhava pro lado tinha dima Eu ia jogar bloco de ferro fora Vai, sai Pronto Agora a gente vai pegar nossos ferros Botei esses 30 aqui pra esquentar Botei aqui, fazer sticks Fazer 1, 2, 3, 4 Pronto 4 tá bem de boa Muito de boa, vou falar a verdade Vamos minerar pra esse lado aqui, ó galera Vamos lá que vamos Ah, mano Ah, deixa eu terminar essa picadinha aqui, né Que eu pego que ela não acabou A psiquitinha Tá com a barra antiga Ainda mais essa picadinha aqui Ainda mais essa picadinha aqui É, achei bem raro Pode pegar essa picadinha aqui Pode pegar essa picadinha aqui Eu não sabia A qualquer momento ela ia acabar mesmo Agora sim Com essa aqui eu tô tentando dizer que vai vir, mano Ah, ouro Ah, ouro Tá ficando igual Igual a ferro agora, né Toda hora tá aparecendo Só pra... Eu tô com 39 ouro Boa Vem você, diamante É você que eu quero É 39 diamantes que eu quero Três minutos aqui Tá bom Não, eu coloquei errado Tira você Vem lendária Ô lendária Vem, Dima Vem, Dima Vem, Dima Vem, Dima Ô diamante Como se aparecesse só uma vez É pedir muito Eu não fiz isso Olha, mais ferro Pois é, você vai ficar aí Quando eu vou te ferir Olha o carabão Não é carabão não Quando a pessoa não tem tocha A pessoa fica feliz Quando aparece redstone Só vai apertar aqui A luzinha do redstone Sai E você fica Mineirão de boa Ó galera Quando eu vejo isso aqui O brilho é muito lindo Brilho da tocha Pô, mano, não tá aparecendo um diamante não Brilho da tocha Ah, ferro, ferro, ferro Ferro, ferro Eu consegui um pack Quer ver? Ah, meu ferro tá tudo lá Mas eu tenho certeza que Quase um pack A gente vai conseguir ver Não Será que ainda tem uma luz, véi? Ó, ferro, eu vou deixar você passar Pronto, galera Voltei Eu voltei aqui com tudo Vamos tentar Uma tragédia, mano Não é, mano Tudo que eu não tava Tão, tão achando Voltei, galera Até agora quando eu voltei Até agora não achei Gente Opa, galera Vem, ouro Ouro tá virando comum Ouro virou já comum E água Ouro e água já virou comum, mano Ah, ela tá virando comum E eu quero ir arrast associate Aí eu voltei a banca Ouro do Interacher É a най-avija Até agora não tem É mais Óp, não tem Se inscreva no canal Não vai vir Diamante não Quando eu chegar diamante eu vou Galera eu saí do mundo Porque tipo Eu não encontrei diamante E amanhã Daqui a pouco eu vou postar esse vídeo galera Fui